...no Rio de Janeiro Conexões, em parceria com a Delta, a França e a Caliê-Ambé. O nosso tempo de luz terá de 1 hora e 34 minutos. Meu nome é Lúcio Pimenta, sou o chefe de cabelo de seu gol. Good morning, ladies and gentlemen. I'm happy for the capital Alberto Grae-Canture. Local water bringing 737-8700. Number 20, body for Rio de Janeiro Conexões, partnership with Delta and França-Caliá. I'll fly to be one hour and turn for a minute. And my name is Lúcio Pimenta, the purpose of these flights. Please be close attention to the safety of the Mercedes-Benz in Portuguese. Enquanto nos preparamos para a decolagem, retorne ao encosto de sua poltrona para a posição vertical, mantendo sua mesa fechada e travada. Assegure-se de que seu cito de segurança esteja afivelado. Pedimos agora sua atenção para a demonstração dos procedimentos de segurança, mesmo que seja um passageiro frequente. Em caso de uma inesperada despressionização, máscaras de oxigênio para uso individual cairão automaticamente. Puxe uma das máscaras para liberar o fluxo. Coloque a sua nariz e a boca e puxe as tiras laterais para ajustá-la. Respire normalmente. Auxilie crianças ou pessoas com dificuldades após colocar a sua máscara. Luzes ao longo da cabine, no teto e no piso indicarão o caminho para seis saídas de emergência. Duas portas na parte dianteira. Duas saídas sobre a asa. Duas portas na parte traseira. Identifique a mais próxima. Ela poderá estar localizada atrás de seu assento. O cinto deve estar afivelado sempre que o sinal estiver aceso ou enquanto permanecer sentado. Para afivelar seus cintos de segurança, una as pontas. Puxe a lateral para ajustá-lo. Para soltá-lo, levante a parte superior da fivela. Por favor, leia o cartão com instruções de segurança que se encontra no bolsão da poltrona à sua frente. Em um pouso de emergência, adote uma das posições indicadas neste cartão. Conjuntos de sobrevivência estão localizados nas partes dianteira e traseira desta aeronave. Em caso de pouso na água, use o assento da poltrona para flutuação. Obrigado por voar. Gol. Tenhamos todos uma boa viagem. Ladies and gentlemen, for take-off, return your seat back to full upright position. Store your tray table and ensure you have your seat belt securely... Maia, can you go? Eh... Vamos lá. 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 Obrigado por assistir.